Terceirização com qualidade e eficiência. A Protege Serve oferece os melhores profissionais e os melhores serviços. Com vontade de realizar algo novo, os sócios Fábio Lucas e Taciana Veiga viram na terceirização uma possibilidade de empreender. Dessa forma, após um ano de pesquisa de mercado, decidiram efetivar a parceria e unir as habilidades de cada um para criar a Protege Serve. Quando embarcamos nesse novo objetivo, precisávamos oferecer algo diferente para os nossos clientes, algo que fosse realmente um diferencial. A empresa está desde 2016 no mercado oferecendo serviços de diversas frentes, entre elas limpeza, portaria, jardinagem, zeladoria e manutenção predial, atuando em empresas e órgãos públicos. Instituições de ensino, empresas, indústrias, condomínios. Enraizado na missão da empresa está o comprometimento. Cumprir com o prometido tanto para os clientes quanto para os colaboradores é algo de muita importância para os sócios. A garantia na qualidade dos serviços prestados é colocada em contrato e qualquer situação que não seja cumprida dá direito para que o contratante cancele o serviço sem multa adicional. A escolha por profissionais de confiança e com qualificação é realizada de forma cautelosa. Além disso, todo suporte é dado para que tudo saia de acordo com o que o cliente necessita. A gente busca minimizar todos os tipos de erro que possa acontecer dentro da empresa. Então nós desenvolvemos um manual de procedimento de acordo com o perfil do cliente. Então a gente realmente personaliza esse manual. Uma das primeiras coisas que eu particularmente notei quando da entrada da Protege Serve foi a limpeza. Foi incrível e notória a diferença. É uma empresa que de fato está preocupada em atender da melhor maneira e da forma como o cliente necessita. A gente já passou por umas três empresas que prestaram serviço para a gente. Eu acho que hoje o diferencial é a supervisão, que a gente não encontrava tanto nas outras empresas. É não só atender a nossa necessidade, e além de atender a nossa necessidade, ela está sugerindo algumas coisas que possam melhorar no nosso dia a dia. Atendendo toda a região metropolitana de Campinas, a qualidade e segurança que a Protege Serve oferece aos seus clientes foi reconhecida em 2018 através do prêmio ANSEC, Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, como referência nacional e qualidade empresarial. Trabalhar na terceiraização de serviço é um desafio todo dia. E a ANSEC, quando ela reconheceu, nos entregou esse prêmio, foi uma avaliação entre nossos clientes, garantindo que a gente cumpria tudo o que foi, seja com o empresário, quem nos contratou, seja com o nosso colaborador, com os órgãos trabalhistas. Com o atendimento em prioridade, o objetivo dos sócios é crescer, mas sempre preservando a qualidade do serviço. Hoje a gente está atuando dentro do estado de São Paulo, então a gente quer expandir para fora do estado também. Aquilo que propomos para um cliente realmente acontece, conseguimos cumprir todo o contrato e isso nos deixa muito orgulhosos.